Gente, estamos indo agora para a academia porque a gente está tentando manter um cronograma fixo aí de academia E aí a Júlia está aqui se arrumando, né? Porque está passando protetor no olho, né? Protetor na cara dela, para não queimar, né amor? Uhum Que tudo, vai espalhando bem nessa cara aí, mulher, para não ficar branca, porque ainda está tudo branca Aí a gente comprou um pré-treino novo, que é muito bapho, ele deixa a gente pinicando de tão forte E olha, no grau, né amor? Você gostou do que? Não, perfeito o pré-treino Eu gostei Assim, eu achei o gosto bom, né? O gosto é meio ruim mesmo, mas a gente tem que se abdicar de algumas coisas Infelizmente é o gosto do pré-treino Para ter um resultado, né gente, é assim mesmo Bora, querida? Tô quase, tô terminando aqui, não já vamos Coisa mais linda, mais cheia de graça, é a Anadonina que vem, que passa Eu vou colocar vocês aqui para a gente dançar Olha, deu bem o negócio Olha que coisa, ela é linda, mas cheia de graça, é a menina que vem, que passa Um, 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 chama de amor Eu comi um pão muito doce Para ver se me dá mais um bravo Frida, vem para cá, Frida Frida, por que você matou o currinho? Vem, filha Pronto, vamos Tu tá pronta mesmo? Pronto o quê? Você tá pronta? Você não tá esquecendo de nada então? Eu não tô, porque o que que foi? O que que foi? Você vai ser em aliança para a academia? Ah, esqueci, deixa ela ir, ué, vamos Você nunca vai ser em aliança, por que que tem? Eu tô indo com você para a academia Mas a gente fica em lugar separado Tá bom, mas eu não entendi por que Oxi, mas isso aqui te incomodou? Você falou, ah, porra, largou a aliança aqui, deixa aí Tá, mas isso te incomodou? Eu prefiro com aliança, você nunca tira minha aliança Você tira aliança? Não, eu não tirei aliança de propósito, né Eu tirei ali para lavar e pôr o negócio no rosto, né Fica lá quase desigualdo, ó Senão fica fedida Ah não, mas você ia sem aliança Meu Deus, Fátia, toma aí Tá querendo mostrar pra quem? Precisa de todos esses câmeros? Tá querendo mostrar pra quem? Pra quem o que, tá maluca? Muita gente que tem lá na academia mesmo Tem muita gente mesmo Pronto, já coloquei Tranquilo? Hummm Ai, precisa ficar assim desse jeito É claro, mostrando como você aliança Aí quando você andou, estranho? Para de viajar Vamos Olha aí, viajou, não vai pegar a câmera Ai, eu esqueci a câmera, gente Mas e se eu for sem aliança então? Não, tu não vai sem aliança Ai, gente, tá querendo ir sem aliança É que eu sou muito disputada lá naquela academia Você é assim linda desse jeito, vai ser disputada mesmo Ah, claro, claro Sai! Gostosa Vamos Vê se pode a guria quer ir sem aliança pra academia, gente Ela fica de um lado, eu fico no outro Pra quem que ela tá querendo mostrar que ela tá sem aliança? Tá vendo, gente? Ela nunca anda sem aliança A gente vai de bicicleta? A primeira vez é estranho, né? Eu acho que dá pra ir de bicicleta porque não vai chovendo Vamos então Gente, tô indo Não vou levar a câmera porque, né? A gente vai malhar, vai sofrer, etc E a gente também tem vergonha, né? Temos vergonha de gravar na academia, meu Deus do céu Mas é isso, depois eu volto e gravo mais pra vocês Voltamos, né? A gente voltou da academia Já fez almoço Esquecemos de gravar Mas o importante é que agora a gente não esquece mais O mozão tá chegando ali Quer dizer, foi lá trancar o portão, né? Como vocês estão vendo Foi lá trancar o portão porque a gente vai cortar o cabelo, família Né, amor? Vamos, amor A gente vai cortar o cabelo Eu só vou cortar as pontinhas do meu cabelo É? É eu com o fio na boca Segura aqui Não, você tá sensual É que tem uma carne no meu dente que tá me machucando aí Eu trouxe o fio pra poder... Deixa eu botar a localização aqui, peraí Ué? Não é lá no mercado? Não, esse é outro Hum, nunca vi esse Esse é o da Grazi Lembra aquela loira ali? Hum, olha Que a gente foi uma vez aqui Hum, lembro Eu quero cortar só as pontas porque, né? Vocês sabem que eu tô tentando deixar crescer meu cabelo Mas tá uma coisa complicada Não cresce de jeito nenhum Aí eu vou cortar as pontas pra ver se... Sei lá, né? Vai que tem que cortar as pontas Aí tamo indo lá E a Júlia vai fazer um corte, né amor? Vai fazer um corte no cabelo dela também Já chegamos aqui no salão Tamo aqui com a Grazi fofocando Fofocando E agora a Júlia vai lavar o cabelo? Não sei, né? E vai cortar o cabelo Hidratar e cortar Isso aí Ai, o meu tá precisando de uma hidratação, guria Tá triste no negócio Cuidado É A gente não tá tendo tempo de fazer nada, guria A gente tá trabalhando muito Olha o estado do cabelo dela Né? Que que bate aqui e aqui É tipo, aqui assim ó Bem aqui assim Né amor? É tipo aqui, embaixo do ombro Então vamos cortar esse aqui Ó Corta mais? Não Não, tá não Ah tá, entendi É Aí gente, vai tirar o cabelão Ai que dó Que dó amor Meu Deus, bota amanhã Foi Já era pra tu amor Já era? Já era, foi com Deus Agora vamos começar o corte Ficou careca Olha aí gente, novo corte da gata Uma nova mulher Uma nova mulher Entrou uma mulher, saiu menina Saiu outra, é 300 anos mais nova É 300 anos mais nova Menor né? Gente, olha só A mozão também cortou o cabelo E olha aqui Uau Ela tá diferenciada Ela Tirou as pontinhas Olha que lindo É Ficou top hein? Lindíssimo Olha aqui, olha aqui Ficou lindo né? Aham Não, já é linda né? Aí Juntou o útil ao agradável Olha Amei, nossa como tá gostoso de passar mal É outro É outro tratamento né? Sorry Outra coisa Brasil Já chegamos em casa Tá? Já coloquei um óculos Troquei meu look E a gente tá precisando sair Pra comprar um look Pra gente ir pra festa amanhã É pro show da Ludmilla Numa nice bebê Não é qualquer coisa não É E aí a gente vai tentar achar alguma loja né? Pra gente poder dar uma olhada nas roupas Ver se a mulher acha alguma coisa Ver se eu acho alguma coisa Pra pelo menos a gente ter um lookzinho Né? Porque a situação tá feia aqui em casa Faz tempo que a gente não compra roupa né? Faz muito tempo, meu Deus Gravar pra vocês Agora eu tenho uma franjinha ó O cabelo tá com corte Tô me achando Gente, a primeira loja que a gente vai dar uma olhada Se tem algum shorts, algum look bonito Vai ser essa aqui Mas pelo jeito os looks delas são mais pra praia Não sei Vamos dar uma olhada A gente só deu uma olhada naquela lá e não tinha nada A gente já veio em outra Porque essa parece que tem umas camisetas legais Eu decidi que eu vou com um blusão E um shorts de tactile Bem confortável Porque, né? Pra aproveitar Pra aproveitar o show e ficar bem confortável Ó Tem umas camisetas bonitas Aí gente, a Julia gostou dessa aqui Que é bem bonitinha, tem um ursinho E ela tá escolhendo mais alguma pra experimentar Gente, olha só Como é que ficou a camiseta que ela tava escolhendo Eu achei que ficou bem legal e você? Gostou Tinha que ter tirado shorts pra experimentar Sem shorts Que daí vai parecer mais realidade da vida É Eu vou experimentar a preta e você vê também Entendeu? Gente, chegamos numa loja e achamos algumas camisetas Olha essa aqui que linda Tem essa Essa aqui Até brilha no escuro essa Essa é Essa é muito larga Tá linda essa Mas é muito larga aqui Aqui Eu não gosto muito Nossa Mas essa tá bonita hein Quanto que ele falou que tá? Essa aqui tá bonita Ai gente, a segunda que ela tá experimentando Gostou? Experimenta com essa daqui Deixa eu pegar Vocês piscaram e a gente tá aqui no mercado comprando chocolate Isso aqui é o que a gente vai comer tudo hoje Tá doido, Mulan? Mas esse aqui é pra gente poder comer um de vez em quando Hoje Pra detonar E tal Aí a gente pegou chiclete pra amanhã Pro Numa Nice Agora estamos nos preparando para o show de amanhã Que possivelmente vai chover Mas não vai chover não A gente vai procurar capa de chuva Chegamos aqui no 1,99 E agora acharam uma capa de chuva Ah, já vamos comprar nosso taco de beisebol Feito girassol Azul Azul porque não tem rosa Nossa, a gente tá mais cara É, tem que pegar essa mais simples né amor Isso aqui é de rico Vem até com a embalagem Nossa, nada a ver Tem que ser essa aqui ó Só que tem que ser Essa aqui tá podre Essa tá podre Isso, essa aí tá boa Vamos lá pedir pra moça vir mostrar pra gente onde que tá A gente pediu ajuda pros universitários Entendi Vocês estão fazendo a máfia das capas de chuva então Nossa, tá bem escondida mesmo Nós não ia achar nunca Nunca, nunca Aí é boa A gente nunca ia achar Só que assim moça Acho que não tem adulto Acho que só tem infantil Pera aí Aí é um boicote de real É, não querem que esse capa de chuva Esse é o boicote que tá pronto É infantil A gente também não é muito grande né Na verdade nem é capa Esse aqui não é capa Esse daqui é capa É só uma jaqueta eu acho Não, esse daqui é calça e... Ah não, a gente não quer estragar nosso look Igual de motocicleta Não, não Isso daqui não vai funcionar pra vocês não Falou em look eu já sei que isso daqui não vai funcionar Putz É a gente queria uma coisa transparente Aquela simplesinha sabe Gente, já chegamos em casa Estamos dando uma organizada Deixando tudo pronto aqui Porque amanhã a gente vai sair pra ir pra Floripa né Então já tenho que deixar tudo engatilhado aqui O Mauro vai instalar as nossas câmeras Que a gente comprou duas câmeras né Pra colocar ali na frente E vai instalar também o refletor que a gente comprou Que o nosso já queimou lá de trás E a Julia tava recolhendo as roupas né Pra deixar tudo organizado E encerramos o nosso vídeo por aqui Obrigada a todo mundo que assistiu até agora Até o próximo vídeo Deixa muito like Se você assistiu até agora Nesse exato momento Comenta aí Hashtag calor Que eu tô... Meu Deus Como tá calor